A temporada da NBA 2014-2015 terminou, mas os fãs de basquete aqui da região puderam matar a saudade e também praticar o esporte no NBA 3X em Barueri. Uma das disputas mais conhecidas do basquete de rua e que ganhou força aqui no Brasil é o 3 contra 3. Há quatro anos a maior liga de basquete do mundo realiza aqui no Brasil um torneio para este tipo de jogo. O NBA 3X. O evento une esporte, entretenimento e muita diversão. É a segunda vez que o NBA 3X vem aqui para Barueri e a ideia é promover o basquete com várias atividades, como essa aqui do Desafio das Habilidades. Desta vez, o espetáculo de dança e beleza foi garantido pelas líderes de torcida do Brooklyn Nets. É muito bom vir para o Brasil representando o Brooklyn, a NBA e os Estados Unidos. Interagir com os fãs que nós não conhecíamos e todos são maravilhosos. Além delas, o simpático brumer do Indiana Pacers e uma lenda da NBA marcaram presença. Ele tem dois metros e oito de puro talento. Robert Howey, ou Big Shaw Rob, como é conhecido por ter cestas precisas em momentos de decisão, é sete vezes campeão da NBA. Duas vezes pelo Houston Rockets, três vezes pelos Lakers e duas vezes pelo Santo Antônio Spurs. E é a primeira vez desse astro aqui no Brasil. Quando você vem para lugares lindos como o Brasil, conhece diferentes culturas, come outras comidas e faz clínicas como essas e vê o amor das pessoas pelo NBA, pelo basquete. Assim, eu sou muito feliz que a NBA me permitiu vir e ser um dos embaixadores por espalhar o amor pelo esporte. Das Brooklyn Nets, passando por Brumer até chegar em Big Shaw Rob, não dá para descartar o show que os participantes deram, em dribles, cestas e até nas enterradas. Eu acho que quando tem o All-Star Game, eu espero muito pelo campeonato de enterradas. E hoje eu vim aqui até pensando nisso e achei legal demais. Disputa a gente até o final. Ninguém ficou de fora. Os pequenininhos curtiram a modalidade na Kid Zone. E na hora da fome, era a vez dos food trucks entrarem em ação. Com uma estrutura assim, até quem não entende muito de basquete, entrou na brincadeira. Bem legal. A sala Baruri de Cinema exibirá neste domingo às 18 horas a animação Como Treinar Seu Dragão 2. O filme traz a história de Soluço, cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos. A entrada é gratuita e a classificação é etária de três anos. Dia 4, sexta-feira, o Teatro Municipal de Baruri apresentará o espetáculo Afrogebio. Uma comédia que traz muitas experiências pessoais do ator Robson Nunes. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. Mais informações pelo telefone 41980972. E volta a chover, hein? A previsão do tempo para esta quinta-feira é de dia de sol com o nevoeiro ao amanhecer e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chegará aos 26 graus e a mínima é de 12 graus. Vamos falar agora sobre um dado muito importante. O preço do botijão de gás sofreu um reajuste de 15%. Segundo a Petrobras, este é o primeiro aumento do preço do gás de cozinha desde dezembro de 2002. E no quadro mais gostoso da semana, o Vale a Pena, o restaurante Piamontese criou um prato muito especial. E Ricardo Escudeiro foi lá experimentar. É com você, Rick. E aí, tudo bom com você? Hoje o Vale a Pena veio visitar o restaurante Piamontese. Como vocês estão vendo aqui ao fundo, Piamontese tem uma decoração rústica provençal. É bem aconchegante aqui, bem tranquilo. Bom, e aqui o cardápio do Piamontese, ele é sazonal. Acompanha a época dos alimentos. A cozinha aqui é italiana contemporânea, com influência francesa e espanhola. E o legal de hoje é que o Leandro, o chefe aqui do Piamontese, fez esse prato aqui pra gente. Que é um carré de cordeiro com purê e vagem. E o que ele fez? Ele colocou o nome desse prato com o nome do nosso canal, Alpha Channel. Então vamos lá, vamos degustar? Vem comigo! Olha, eu mal comecei a experimentar aqui e já digo que vale a pena. Purê aqui, purê de chefe, né? Purê lisinho, amanteigado, muito bom. O cordeiro aqui, ele tá bem macio. Tem o pesto aqui pra dar um sabor especial. A vagem tá no ponto também. Olha, continuo dizendo pra você, viu? Esse prato aqui vale a pena. O carré, ele é bem macio e a carne do carré tem um sabor marcante. Muito bom! Prato bem elaborado, gostei, vale a pena. E se você quiser vir aqui no Piamontese experimentar, chega aqui e pode pedir o prato do Alpha Channel. Não se esqueça, hein? Alpha Channel, você vai ter esse prato aqui, ó. Bem gostoso! E se você quiser participar do Vale a Pena, vai lá. Jornalismo, arroba, rapcomunicações, ponto com, ponto br, ou pelo WhatsApp, 99654-0505. Lá você coloca a tua sugestão de prato, petisco, ou faz igual aqui o pessoal do Piamontese. Eles falaram pra gente, vem aqui, que a gente vai fazer um prato pra vocês. E olha aí, que beleza! Legal, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, vou terminar de degustar meu prato aqui. E até uma próxima aí. Tchau, tchau! É isso aí, Rick. E quem quiser, então, experimentar o prato do Alpha Channel no restaurante Piamontese está convidadíssimo. Inclusive, eu vou lá conferir. E o Alpha Channel News termina por aqui. Mas acompanha a nossa programação, inclusive o Telejornal, pelo site alphatiano.tv.br. Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho